Música Diretamente da 11ª edição da Ágora Brasília, eu estou agora com dois pequenos agricultores que têm a intenção de seguir os passos dos pais, agricultores. Samuel Klein e Raquel Klein, Formosa e Padef. Me contem, o que vocês mais gostam de fazer na Ágora Brasília? Bom, eu gosto de passear, provar as comidas que tem, olhar os tratores para quando a gente crescer, se a gente quiser virar agricultores, para poder olhar os tratores e ver como é que funciona, para a gente já ter uma noção quando a gente virar, para não ficar tão perdido. Raquel, me conta o que você gosta de fazer aqui na feira. Aqui eu adoro, porque a gente vê mesmo os tratores, igual a gente falou, tem vários lugares para a gente conhecer os lagos, a gente conhece os peixes, tem plantinhas que vende, que é ótimo, a gente também tem uma ideia, né? Assim, tem vários lugares legais, tem alguns lugares assim que, tipo, são brinquedos. Tem um ali que é rali, muito legal, vende carro, vende trator, vende máquina, para a gente ter uma noção, igual ele falou. Vocês são primos e os pais são agricultores. Por que vocês imaginam seguir os passos dos pais de vocês? Porque eu gosto de mexer com plantas, tudo, porque é uma coisa que é divertida, não é aquela coisa chata de você vir e tal. E também, que nem ela disse, a gente vem para olhar as plantas também, porque tem várias, tem a Imater, tem a Embrapa, tem um monte de marca aqui, tem um monte de coisa que mostra as plantas. A gente já vai tendo uma noção do que, e também eu gosto de seguir os passos do meu pai, porque eu gosto de mexer com isso. Eu sinto muito orgulho do meu pai pelo trabalho que ele faz. A gente fica mais perto da natureza. Eu conversei com Raquel Klein, Samuel Klein, eles são infantis e gostam da agricultura. Eu estou na Agrobrasília, a Aline Merladete para o Portal Agrolin.